Bom dia, equipe Ertson Auto mostrando pra vocês um vídeo agora no Fiat Freemont Tela de 8 polegadas, desbloqueio o movimento com TV Quero entrar na TV, mídia 2 segundos aqui no volante, tecla original aqui Segura 2 segundos a tecla atrás Apertou, 2 segundos, imagem da TV Troca de canal no comando de volante original Pra cima e pra baixo, onde troca a estação Os comandos todos originais, não muda nada no sistema do carro Câmera de ré Esse carro já tinha câmera de ré, preserva tudo direitinho Quero sair, voltar pra função original do carro Tecla mode, 2 segundos atrás do volante Voltou pro mode Perfeito Então, desbloqueio do DVD em movimento Televisão Na Freemont, tela de 8 polegadas Obrigado Obrigado Obrigado.